Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, antes de anunciar as atrações do programa de hoje eu quero lembrar que já está à venda a décima edição da revista Topo Web trazendo na capa a gatinha Karen Camargo, garota Topo Web Expo 2008 e muita coisa interessante mais. Portanto, revista Topo Web, décima edição já nos pontos de venda. Mas o Piuí na TV hoje está cheio de bons assuntos. No programa de hoje você vai saber como será a campanha Natal Iluminado da CIP. Quem vem contar é o presidente Denilson Rosa. Vai ver como foi a festa de inauguração do Centro de Convivência Ramiro Júlio e Dona Ana outra obra social de peso com que os irmãos Júlio presenteiam a cidade. Vai saber do promoter Ilo Bueno como estão os preparativos finais para a noite de gala dos destaques que acontece dia 22 de novembro no PTC. Vai conhecer em detalhe os números que comprovam o extraordinário crescimento da Crede Alto neste ano de 2008. Daqui a pouco estará conosco o presidente Nelson Soares de Mello. Vai ver o sucesso dos alunos do ângulo, das ferinhas do ângulo, nas Olimpíadas intelectuais brasileiras, principalmente nas Olimpíadas de Ciências Exatas. Pois é, você está aí tranquilo curtindo o Piuí na TV e de repente bate aquela fome. Você já sabe o que fazer. Pega o telefone, disca 33716644 e manda o SOS para o Anjinho Lanches. O pronto-socorro do estômago vazio. 60 itens no cardápio entre sanduíches, porções e panquecas. E um atendimento VaptVult. Não é à toa, aliás, que Anjinho Lanches foi indicado um dos destaques de 2008. Portanto, se bateu aquela fome a qualquer hora, não esquenta não. 33716644 e o seu lanche chega voando. 15 minutinhos. Enquanto espera, você vai curtindo aí o Piuí na TV. Alô, Anjinho, tudo bem? Me manda aí um filezinho.